Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui pra fazer um torta na cara, mas o Dave, escuta, a gente comprou esse trem aqui, ó Porque não achou o trem certo E aqui tá creme de leite, bate e vira chantilly Que propaganda enganosa, gente Ela colocou ovo O trem era um leite E aí, ó, tá aqui a mistura Ela colocou ovo E eu tive que trazer por fogo, eu coloquei ovo, coloquei aqui essa aveia E agora o Dave tá aqui mexendo E a mãe vai te matar Vamos ver se vai funcionar, o trem vai ser uma torta na cara quente Se ficar duro, vai ter uma torta na cara Aguarda aí Gente, o trem não engrossa Eu vou ter que pôr um pouco de... Não tem farinha de trigo aqui Olha, o mingau Não, tá uma delícia, eu acabei de provar Eu acabei de provar, tá muito bom A Jéssica tá aqui com nojo Mas a gente vai ter que colocar um pouco agora, sabe de quê? Desse trem aqui Não, vai sacar meu bom Não, só um pouquinho, porque o trem não engrossa Olha, nós colocamos tudo aqui nesse negócio do torta na cara Pode até ser que não dê certo pra jogar aqui na cara, pessoal Mas ficou uma delícia Pensa no trem gostoso E se não der certo pra jogar na cara, a gente vai comer ele todinho Pessoal, nós já cozinhamos aqui essa gororoba Olha aí pra vocês verem Só o puro ovo Agora a gente vai bater no liquidificador pra ver se engrossa Bora, bora, bora Vamos pôr uma banana? Não É, uma banana é boa Não Tão rápido que a tua mãe deve estar chegando Pessoal, eu experimentei, tá tudo de boa Eu já comi um tanto Deixa eu ver o que que tem aí Aveia, cebola Cebola? Ela colocou o seu ovo Tem ovo, tem aquele chantilly Pessoal, nós estamos aqui pra apresentar o torta na cara E infelizmente o torta não vai ser um torta na cara Vai ser mingau Porque a gente não encontrou o... Aquele spray Porque tá em falta na cidade Vamos lá, a Jessica tá aqui Vem, Jessica Ela tá aqui e ela vai fazer as perguntas pra não haver roubo Vai fazer, vai Quem vai começar? Joga aí Vamos, parou aí Quem faz? Parta eu Qual a maior ave do mundo? Eu vou pegar o alugató É, precisa especificar a espécie dele ou pode falar? Eu acho que é um falcão Não Ah, não é a coruja Não, não é a coruja, não Errou, é a avestrui É a avestrui Vamos Vamos Não, não vale pra mão, vai Ah, não Meu Deus Meu Deus Cê é cebola Passa a mão Não é assim, titia Que raiva É assim sim Passa a mão Olha pra minha cara Olha Vamos para a segunda pergunta Vai, Dei Agora vai ser um amassador Calma aí Não Não Pega lá Ai, eu tô vendo que eu vou borrar toda a maquiagem Qual o país que faz a maior fronteira com o Brasil? Ai, não vai pra mim Ai, meu Deus do céu O país que faz a maior fronteira com o Brasil É Eu já sei O país 5 4 3 2 Eu sei 1 Portugal 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 é da Europa Bolívia Errou Tota nela Vem cá Agora vai ver Olha lá, tudo na frente Olha aqui Tota nela Abaixa aqui Vem, fica aqui Tem que mostrar Tem que mostrar Tem que ver Que nojo Gente, o trem grudo Gente, eu não consegui abrir o olho É cachorro Não come, Kira Tá dando de barriga no pirote Quais as quatro estações do ano em que respectiva a ordem Eu sei Elas acontecem Calma É inverno Já errou É em ordem Ah, tá Não, calma ainda Não valeu Errou Não, não, não Não, não Não valeu Primavera, velho Errou Tune em inferno Errou Aqui, Fih Fica de frente Pelo menos hoje tu vai tomar banho Não Não come Ah, não Quanto é que o lado fez 5? 20 Acertou Que raiva Não Olha aqui a pergunta Não tem torta não É lógico que tem Não Não tem Não tem Então é eu de novo Vai Agora eu vou acertar Pergunta pro David Que tá só a dor Qual a capital de Pernambuco? Tirou Quer dizer Pernambuco? Calma Tempo Calma Pernambuco? Recife? Não João Pessoa não? Ah, não João Pessoa É João Pessoa Pra valer Ah, é foda Gente, essa torta aqui Aquila tem uma lombida nela Então é Não, não é essa É aquela Não Anda Vai, David Abaixa a mão Não valeu Não valeu Ele arrumou a torta dele Tu tá roubando, cara Vai sujar Vai, David Me dá Vai, vai Vai Estou 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 Qual a gente mais Doutro tipo Da natureza Da natureza? Ela não vai saber Ah, você tá escorregando Da natureza? É uma árvore? Da natureza Nós também fazemos Cinco Da natureza Quatro É o leite materno Leite materno Você faz Da natureza? Ah, eu acertei Você tem que pagar uma tortada Quem foi? Quem foi a mãe de Salomão? Que raiva Ela vai saber Eu sei quem foi Não, vira Ah, isso é fácil Não sei Cala a boca Calma A mãe de Salomão foi Beth Seba Não, não É Beth não Eu tenho que escorregando Ei, se eu não acertei Você vai fazer Não Não Gente, eu ganhei Gente, eu ganhei Você vai me pagar Sai daqui Sai daqui Sai daqui Gente, foi o maior trabalho Pra fazer Essa torta E é isso Beijo pra vocês Até mais